Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo a mais no react muito importante aqui do canal. Está por um fio para as coisas começarem a acontecer, então assista esse vídeo até o final. Tem coisa muito interessante. Olha, não foi nenhum giga de informação e o poderoso chefão já está por um triz. Por um triz, o que precisa agora é você assistir esse vídeo para você saber o que você precisa fazer. Se cada um fizer a sua parte, nós teremos o país livre o mais rápido possível. Então já amassa o dedão no like. Se ainda não é inscrito, botão abaixo escrito e inscreva-se. Quero também deixar os créditos ao canal Revista Oeste e vamos juntos assistir mais um vídeo. Assista até o final. Não assista até o final desse vídeo. No bloco interior, então, nós trouxemos a informação. Começamos a comentar aí essa publicação da Folha de hoje que o ministro Alexandre de Moraes usou esse braço, esse aparato de vigilância do TSE para investigar os manifestantes no evento lá de Nova Iorque em 2022. Bom, vamos lá. O próprio juiz auditor usou a palavra certa. Isso é descaramento. O que nós estamos vendo é uma ação descarada e descaradamente ilegal. Então tem que anular. Tem que anular tudo isso aí. Tudo que resultou desse tipo de manobra tem que ser anulado, já não vale mais. E o Supremo precisa acordar para isso imediatamente. O que é que tem a dizer os outros ministros? Alguns já se declararam inteiramente a favor do Moraes. Subscreveram o que ele fez. Está certo. Ele agiu conforme a lei. Mentira. É ilegal o que ele fez. É criminoso. Então eu espero que os outros ministros se manifestem imediatamente. Ex-ministros do Supremo têm se manifestado. É bom que mais ministros se manifestem e também é bom que o Congresso acorde para essa realidade. Você leu o noticiário sobre o Congresso? O Congresso adota uma medida de retaliação ao Supremo. Você vai ver. Bom, alguém acordou lá e vai tratar desses casos. Não. Eles estão tratando ainda das verbas, de emenda. Eles estão fora da realidade. O povo já está se mobilizando. Alguns juízes, repito, ex-juízes estão falando. É hora de a gente ouvir o que é que pensa o resto da corte. O restante da corte. Porque isso aí é, como lembrou o Silvio, é vazajato até agora. Pode virar supremão. Pode virar supremão. Se o Supremo embarcar nessa, todos eles vão pagar por esses crimes cometidos. E o Silvio também lembrou bem. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que vive punindo juízes por tudo quanto é canto, por crimes bem menores, está esperando o quê? Onde anda, por exemplo, esse juiz auxiliar? Ele continua no cargo? Por onde andam os personagens que participaram disso aí? Isso aí é um absurdo. É claro que é um escândalo. No mínimo, para resumir, alguém usou essa comparação. Não me lembro quem. O Alexandre de Moraes, ele disparava a flecha, aí alguém pintava o alvo para adequar a vítima ao que ele queria. É isso que aconteceu. E isso é crime. E isso anula qualquer processo em qualquer país decente do mundo. Só antes a gente seguir, buscar relembrar aquele vídeo de 2022, quando o ministro Luiz Roberto Barroso proferiu aquela famosa frase, foi nesse evento lá em Nova Iorque. Bom, e um abaixo-assinado que pede o impeachment de Alexandre de Moraes já alcançou mais de 835 mil assinaturas. A petição, cujo autor ainda é desconhecido, já foi divulgada por diversos parlamentares e outros políticos, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. No documento está escrito que as ações de Moraes são, abre aspas, o maior atentado à democracia já testemunhado pelo povo brasileiro, em que o ministro do STF usa ilegalmente o aparato estatal para perseguir alvos por ele pré-determinados, fecha aspas, pioto. Só lembrando que desde que Rodrigo Pacheco assumiu o primeiro mandato como presidente do Senado, já são 53 pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. E agora tem esse super pedido que deve ser entregue até o próximo dia 9 de setembro, envolvendo o ministro Moraes. Paulo, eu preciso entrar num ponto que a gente discute há algum tempo aqui. Como é que as escolas de direito vão ensinar isso? Que um juiz pode mandar jagunço para prender um sujeito que eles não gostam? Como é que as escolas de direito, e eu começo pela escola de direito aqui do Lago São Francisco, da Universidade de São Paulo, o berço da Carta em Defesa da Democracia, como é que eles vão ensinar os alunos sobre o que é direito e o que não é? Como é que eles vão dizer que um juiz que preside os inquéritos pede a ele próprio que preside o TSE para que o assessor de lá, o perito, faça um laudo do jeito que ele quer para poder julgar no Supremo Tribunal Federal? Como é que eles vão explicar o que é conflito de interesse? Esse tipo de pergunta precisa ser feita porque eu tenho, obviamente, muitos pais aí, pagando colégios caros, jovens se desdobrando, estudando à noite, de madrugada, para tentar entrar numa universidade de renome, como é a Escola de Direito do Lago São Francisco, aqui na Universidade de São Paulo, ou outras do direito, para quê? Para aprender o quê? Porque eu preciso saber qual vai ser o conteúdo. Claro que nós estamos vendo um caso de hipocrisia gigantesca, mas ainda assim vale a pergunta. O que eles vão ensinar? Como eles vão explicar isso aos alunos? Vão dizer assim, está tudo errado, mas enfim, a gente também não vai fazer nenhuma nova carta aqui para defender a democracia. Porque agora sim, esse blá-blá-blá deles de defesa da democracia não coube até então porque não tinha nada. Agora nós temos materialidade. Aliás, o que eles vão explicar sobre materialidade? Qual o significado de materialidade para essas escolas de direito na hora que eles forem ofertar o conhecimento ao aluno que está lá, que passou no vestibular? Porque nós estamos aqui, por exemplo, poder de polícia no TSE. Está muito claro, tem entendimento do próprio Supremo, aliás, com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que o poder de polícia do TSE cessa quando cessa a eleição. Acabou. Não é mais assunto do TSE. Ele oficiou, quer dizer, não oficiou, né? Ele pediu, via informal, como a gente está divulgando nas reportagens da Folha de São Paulo, que o perito de lá fizesse um aluno muito depois da eleição. Tem um entendimento ali dentro do TSE. Entendimento do Supremo. Teve uma juíza, inclusive, esse é um caso real, que, digamos, extrapolou o poder de polícia dela. O Supremo entendeu que aquilo deveria ser completamente anulado, como agora deve ser anulado. Aí eu volto ao caso dos ministros, os outros ministros do Supremo. Se alguns já se manifestaram na defesa do Alexandre de Moraes, espero que refaçam os seus entendimentos, porque tem muita informação nova chegando. Mas vamos lá. Os outros todos, aliás, o Supremo, ratificou decisões do ministro Alexandre de Moraes. Todos eles. Vamos imaginar que eles estavam acreditando que tudo era feito dentro do rito, processual. Que, obviamente, todos os onze ali conhecem quais são os ritos que devem acontecer. Conversa entre uma corte e a outra. O que eles pensam, por exemplo, de decisões referendadas lá atrás, em que o juiz pediu, manda um jagunço pegar esse sujeito lá. Ou seja criativo, use sua criatividade para arranjar uma prova contra um veículo de informação, como é o caso aqui da Revista Oeste. Porque o perito, olha, o perito, o perito judicial disse assim, ah, só tem publicações jornalísticas. O que esses doutores, o que esses ministros pensam agora? Mas, de novo, não está na hora de uma nova carta em defesa, vamos chamar só da legalidade, não precisa nem falar da democracia. Em defesa da legalidade. A Universidade de São Paulo vai fazer ou ela vai entrar para a história como alguém que se omite no maior escândalo do poder judiciário que se tem notícia nesse país? Porque aqui envolve as cortes superiores. O Supremo, a maior de todas, e a maior dentro da justiça eleitoral. Bom, ensinar o que aos seus alunos? Porque eu, se fosse um pai com um filho interessado em fazer direito, eu iria perguntar o que vocês estão ensinando e como estão ensinando. Porque se não se manifestarem agora publicamente, como deve ser, porque a universidade é um órgão público no estrito senso da expressão, porque, ó, dissemina conhecimento, não vai falar nada, nenhuma delas. Piotr, vou aproveitar esse embalo. E os que estudaram com o professor Alexandre de Moraes? Como é que eles fazem? Eles devem usar os ensinamentos que eram corretos ou devem ajustar-se agora ao novo Alexandre de Moraes? Aliás, o livro, as edições anteriores continuam à venda. Ele fez algumas mudanças nas mais recentes para que o livro não bata de frente com o que ele está fazendo. Mas continuam vendendo as edições anteriores. E aí, como é que faz? Vale o Alexandre atual ou o autor do livro? Esse livro deveria ser recolhido imediatamente pelas editoras, pela editora, se o Alexandre de Moraes continuar agindo como age. Porque ele desmente, na prática, tudo o que está no livro. 120 mil telas, nesse momento, acompanhando sem filtro. Deixa eu passar para a Ana, mas antes vou trazer aqui a manifestação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que se manifestou em defesa de Alexandre de Moraes. Segundo o ministro do STF aposentado, Moraes é, abre aspas, um grande democrata, o responsável pela estabilidade das instituições republicanas. Fecha aspas. Pode juntar a declaração, as provas de culpa. Lewandowski também comentou o caso Vazatoga, abre aspas. A meu ver, Moraes agiu do ponto de vista formal, dentro dos limites da lei. Fecho aspas aqui para o ministro da Justiça, Ana Ricardo Lewandowski, que o espírito de corpo segue aí a todo vapor, Ana. E deixa eu só pedir aqui para a nossa produção exibir a nossa reportagem de capa desta semana, assinada aí pelo Silvio Navarro. Está aí na tela para quem nos acompanha. Cheque a foto, a estampada de Alexandre de Moraes. Assim como a jogada do xadrez que ameaça o rei, reportagens publicadas pela Folha de São Paulo, que escancaram as ilegalidades cometidas por Alexandre de Moraes, podem encurtar uma das eras mais obscuras do judiciário brasileiro. Enfim, a gente recomenda fortemente a leitura dessa reportagem, que é um bom resumo aí, primeiro, dessa primeira temporada, vamos dizer assim, dessa primeira leva aí de reportagens exibidas pela Folha desde a última terça-feira. Ana? Mais uma capa histórica, não é, Paula? Mais uma edição histórica. E vocês estavam rindo aí, eu estava ouvindo aqui as risadas de vocês diante das declarações do Lewandowski. Olha, não tem como a gente não pensar o que o Alexandre de Moraes deve ter contra todos eles, para todos eles ajoelharem dessa maneira inacreditável, indo contra tudo que nós estamos vendo, contra fatos. Não é contra narrativa, desinformação, discurso de ódio, aquela listinha boba toda que o Barroso adora repetir, mas contra fatos. Não tem como a gente não deixar de pensar nisso, Paula. Se o Alexandre de Moraes tem alguma coisa ou não contra os outros ministros, alguma capivara, né, que a gente fala aqui, contra parlamentares, não sei. Não sei. Realmente não sei. Mas, olha, não é possível. Não existe mais uma pessoa de coragem no Brasil para dizer isto aqui é inaceitável, passou de todos os limites. Ativismo, militância, distorções, lava-jato que é cancelada, multas, bilhões em dinheiro do pagador de impostos que não precisam ser devolvidos aos cofres públicos. Isso tudo aí o brasileiro vai colocando, vai engolindo, vai engolindo. Mas, diante de todas essas atrocidades jurídicas, não é nem insanidade mais, porque insanidade é quando alguém que não bate bem da cabeça faz alguma coisa. É barbaridade o que estão fazendo. E com absoluta consciência, porque as mensagens todas expostas agora pela Folha mostram que todos eles estão muito conscientes ali. Não, mas a gente não pode fazer isso, porque vai dar na cara. E se der tanto na cara, como é que a gente faz para a gente cobrir o que a gente fez de errado? Para a gente jogar para debaixo do tapete? Use a criatividade, rá, 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 risos. Então, Paula, de novo, enquanto nós tivermos esse famigerado foro por prerrogativa de função que é usado como uma arma na cabeça dos nossos parlamentares, que faz com que a coragem de defender a nossa Constituição e instituições desapareça, a gente vai ficar enxugando gelo, a gente vai colher 800 mil assinaturas, 1 milhão de assinaturas, 5 milhões de assinaturas, e o Senado não vai fazer nada. Porque todos eles têm uma arma apontada na cabeça de cada um deles, chamada foro por prerrogativa de função. Com isso, nós não temos a independência institucional que está prevista na nossa Constituição e que toda democracia saudável preza e defende o foro, a extinção do foro por prerrogativa de função, o FAMI gerado, o foro privilegiado, o projeto de lei para essa extinção já foi apreciado no Senado. O que a Câmara está esperando para apreciar isso? O que o senhor Arthur Lira, quando quer falar das emendas impositivas, aí cresce um pouquinho, aumenta o som, aí levam para o chão de orelha de um ministro que balança a cordinha assim, olha, vou abrir um inquérito contra você, aí eles murcham de novo. Enquanto nós formos reféns do foro por prerrogativa de função, vai ser isso, Paula. Nós vamos enxugar gelo agora. A boa notícia é que o Senado já apreciou esse projeto de lei. Vamos fazer pressão, então, para que a Câmara agora coloque isso em debate. Coloque em debate para que nós possamos fazer a nossa pressão, para que isso seja apreciado. Esse sistema de sequestradores e reféns, sendo que os reféns são os congressistas, os parlamentares, jornalistas, veículos de imprensa como o nosso, não está dando mais, Paula. Isso precisa acabar. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Mais um vídeo, mais notícias e estamos assistindo o Senado de joelhos. Essa tal emenda que foi bloqueada pelo ministro, acho eu, não tenho certeza, não posso afirmar, mas acho eu que faz parte de uma estratégia para fazer com que eles esqueçam esse negócio de impeachment do ministro. Os caras vão mudar essa cartada, esperando que a reação seja uma reação diferente dentro do Senado, dentro do poder legislativo. E pode estar acontecendo isso, porque os caras estão completamente focados em bater de frente com essa questão das emendas, e esqueceram o que o ministro está fazendo. O poder legislativo está pensando mais no seu rabo do que o povo brasileiro. Os caras estão olhando para si. Tem que olhar o povo, gente. Não pode ficar somente olhando para o seu. Olha para o povo, porque assim vocês vão conseguir, cara, conseguir ficar mais tempo, conseguir se reeleger, né? Porque para conseguir se reeleger tem que mostrar serviço. E hoje o povo está vendo quem está trabalhando, quem está fazendo alguma coisa, quem não está fazendo nada. Nós estamos de olho no Senado, nós estamos de olho no poder legislativo e não está indo atrás dos interesses do povo brasileiro. Porque se eles forem procurar saber qual é o interesse do povo brasileiro nesse momento, eles já deviam estar aí batalhando duro para conseguir isso. Sem falar, sem falar que Pacheco, esses deputados e senadores podem entrar para a história. Eles não estão pensando nisso. O negócio é que os caras não estão pensando nisso. Eles podem entrar para a história, para a história como heróis do povo brasileiro. O cara pode se perpetuar aí, só que eles precisam entender o que está acontecendo no Brasil hoje. Isso aí, irmão. Está vendo o que o cara já fez aí com vocês? Está vendo o que eles já fizeram? Então, está tendo um conflito que não devia ter esse tipo de conflito. Não devia ter. Não devia ser desse jeito. Não deveria ser assim. Só que está um lutando pelos seus... E cada um lutando pelos seus interesses, né? O cara vai lá. Não, vamos frear esses caras. Tira a emenda. Os caras... Ah, é? Já que tirou a emenda, vamos limitar o poder deles. Gente, não é esse tipo de briga. Tem que ser um recado. Recado bem dado. Um recado bem dado hoje. Tem outra coisa. É um impeachment. Não adianta querer fingir que está tudo bem, que está tudo certo, está tudo dentro da lei. Não está tudo dentro da lei. Se tivesse tudo dentro da lei, o próprio... O próprio juiz não falaria. Olha, isso aqui pode pegar mal. Pode pegar mal. Pegou. Está errado. Eles confessaram que o que eles estão fazendo é errado. Se eles confessaram que está errado, não adianta defender agora. Não adianta vir um aqui, vir outro ali, tentar defender. Não vai adiantar. Está errado. E o legislativo precisa ser herói. O Pacheco precisa ser o herói. O Pacheco precisa hoje ser o herói da nação brasileira. Ah, mas ele não quer conflito. Ele não quer ter... Ele não entrasse na política. Não entrasse na política. Fizesse outra coisa. Ele quer representar o povo. O povo tem que ouvir a voz do povo. E a voz do povo, neste momento, é que seja pautado o impeachment. Não tem outra coisa. O povo não quer outra coisa hoje. O povo hoje quer saber desse impeachment. A internet está fervendo em atrás de respostas. A internet hoje está fervendo atrás da resposta. O povo quer resposta do legislativo. E quem está sentado hoje? O vilão hoje é o Pacheco. Ele pode se tornar herói. Mas hoje ele é o vilão. Sorteio de R$ 200,00 por compartilhamento do poste pro Marçal. É suspenso pela justiça. Se fosse o Danone, o bolo de queijo... Hummm... Em meio à polêmica sobre Marçal, Bolsonaro grava vídeo e pede voto em Nunes. Cara, se eu morasse... Eu vou ser sincero pra vocês. Se eu morasse em São Paulo... Eu iria de Marçal. Porque o Nunes, cara, ele apoia... Ele é um canhoto, né? Não estou entendendo o Bolsonaro nesse momento aqui. O Nunes é canhoto. É um canhoto mais centro, é? Mais ao centro. Mas não deixa de ser canhoto. Então, eu iria contra a pedida do Bolsonaro. Você está louco, gente? Não, gente. Bolsonaro é um ser humano, tá? Fadado a erros. Esse negócio de idolatria aí não é comigo. Não idolatro ninguém. Achei ele o melhor presidente? Eu achei. Mas... Cheio de falhas, cara. Cheio de falhas. Boca aberta demais. Falou muito. É aquele negócio, né? Cachorro que late muito não morde. E ele latiu demais. Falou muito. No final das contas, acabou não fazendo, não cumprindo com as suas palavras. Então, quer fazer alguma coisa? Haja no silêncio. Esse foi o defeito dele. E, sinceramente, depois do que o Nunes fez apoiando aquela mulher lá... Eu não... Não iria com ele, não, cara. Eu não iria. Eu iria de marçal, né? Mas... Cada um... Né? Pode escolher aquilo que bem quer. Pode declarar. Declarar pra quem quiser. Eu, nesse momento aqui, eu não iria com o Bolsonaro, né? Eu mudaria aqui. Não iria com ele, não. Governo Lula já destinou 1,4 bilhão a cidades de aliados. Se não for aliado, não tem, né? Não iria com ele.